Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de observar aves, a barragem dos corvos é um oásis de fauna. Numa região onde há água e escasseia, a barragem dos corvos é um oásis para a fauna, sendo ideal para a observação de aves aquáticas. No inverno, por aqui, se podem ver, entre outros, os arrabios, as frisadas e os arros, fugindo aos rigores do clima do norte da Europa. Também se ouvem os roxinol grande dos caniços e o roxinol bravo. Não te esqueças de trazer os binóculos para observar estas aves. Música Música Obrigado.